Então não faz nenhuma hoje não, né? Tá, vou lavar aqui e congelar. Carne de porco pra caramba, hein, Shai? Olha isso, quanta carne de porco. Oi, gente, tudo bom com vocês? Bom, espero que sim. Começar mais um vídeo aqui e espero que vocês gostem, tá bom? Vou, vamos fazer um churrasquinho aqui, aí vou mostrando vocês, tá? Então vambora com a gente. É. Bom, gente, agora terminei de fazer as coisas, né? Tomei um banho aqui, tomei um banho. Agora eu vou lá pra casa da minha tia. A gente vai levar... Decidiu fazer o churrasquinho lá, né? Mas vamos levar as coisas pra poder fazer o churrasquinho lá. E vambora com a gente. Pentei cabelo pra que eu também não penteei? Ai, gente, essa cerveja é toda pra minha prima. Minha prima vai comer tudo. Comer não, beber, né? Porra. Ele vai voltar e ele vai te pegar, tá? Ele vai voltar e vai te pegar. Viu, Tia Elen, como a montanha tá bonita? É montanha o nome disso, não é? Não, obrigada. Não, eu vou sair e vai começar a te pegar. Ele vai te pegar. Eu peguei água por aqui. De por mim, a gente morava aqui. Tá chorando? Não, eu não mandava ninguém, não. Deixa, deixa, deixa. Daqui a pouco eu não esqueço. Gente, é bom almoçar, né? Não, não. Não, não. Não, não. Tem comida lá já. Você é bom almoçar. Tu vai cair aí, Luane. Não, mas eu tenho que ficar pra ensinar. Olha a serra como é que tá bonita. A chuva já tá chegando ali. A gente tem que ir embora antes da chuva chegar, hein? Tá, então a gente já pode ir. Porque eu quero ver como é que a gente vai embora. Vai ir. Meus amigos vão na chuva. Vai fazer o quê? Churrasco pra gente? Não. Vai fazer o quê então? Nada. Que amigos? Joana, eu tô aqui sempre. Sem fazer nada? Ah. Eu não sei fazer. Ah, mas eu não vou no pé de catiço. A saga da caça às goiaba. Caça às goiaba. Caramba. Acho que daqui não dá pra ver, não. Goiabão. Essa aqui é a sua. Não sei que tá tão bebendo. Carta pra botar na sacola pra levar pra casa. Ali, outro pé ali, ó. Gente, essa serra tá linda. Calou demais. Toma banho de rio. Caramba. Não, não. É. Toma banho de rio. Então, pra não tá lá, tá empombado com alguma coisa. Arranca de vez também. Aí, ó. Mais pra cima também tem. Tá linda pequena. Olha lá, meu desejinho. Meu desejinho. Isso é desejinho. Aí, Xa, ele manda ver isso aí, ó. Olha, Vitor, ali tem mais. É mesmo. É. Olha a cobra aí, criança. Tem cobra sim no mato. Essas goiabas desse ano tá com muita raiva. Não quer nem sair do pé. Ai, pisei na lama. Que cacete. Você não gosta de roça? Eu gosto de roça, mas... Então pronto. Sujar o pé de lama, eu não gosto. Vai tomar banho? Viviane, vai? Que cacete. Vai, né? Ela vai ficar lá vigiando a gente. Descansa, maltratou a goiaba toda? Sim. Oi. Eu quero uma. Vamos lá arrancar mais, criança. Olha, puxar o cara da cobra. Ai, gente, que legal aqui. Tá entendido que cobra não. Ele sabe descer, porque ele desceu. Que gostoso aqui. Ai, vamos repular. Dá. Gente, tem um medo aqui, hein? Vem, Ágota. Vamos. Vou pra lá já. Gente, nós... Nós já estamos ajeitando as coisas aqui pra ir pra casa. É... Meu marido nem cortou aqui ainda, ó. Na banana, né? Que já tá madura no pé. Mas eu vou pedir pra ele cortar antes da gente ir, que a gente já vai. Vou arrancar mais laranjas também. E porque o tempo já tá fechando. Eu viro a câmera aqui pra vocês verem. Vou mostrar pra vocês dali da serra. Só pra vocês verem como é que tá a serra. Acho que não dá pra vocês verem direito, não. Não dá pra ver direito, não. Ai, já tô ajeitando tudo aqui. Guardando tudo. Ó. As bolsas que é pra levar pra casa. Ajeitando tudo. Limpamos aqui as duas geladeiras, ó. Limpei tudo. Tá tudo limpinha. Né? Limpei. Limpei essa daqui também. Deitei o feijão cozido aqui já. Pra quando a gente vir, né? Aí aqui, gente, eu vou deixar dessa forma aqui assim, ó. Pra cima, pra poder... Entrar um arzinho aqui, né? Pra não ficar tão... Abafado. Aí vou terminar aqui. Eu vou lá na minha tia chamar meu marido pra gente poder... Poder ir pra casa. Pra ele arrancar o pé de banana aqui. Arrancar essa bananeira. E a gente ir. Então, gente, vou terminar o vídeo agora. E eu espero que vocês gostem, tá bom? Um beijo. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.